Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela rede Boas Novas de Televisão. Obrigado por permitir que eu chegue na sua casa, obrigado por permitir que a nossa programação te faça companhia todos os dias, na sua televisão, no seu tablet, no seu smartphone, no seu iPhone, onde chega a Boas Novas e do jeito que ela chega. Muito obrigado por que você nos recebe, muito obrigado por que você nos acompanha e muito obrigado por que você participa do programa com a gente, mandando suas ideias, suas opiniões, suas críticas, seus elogios. Nós acompanhamos tudo, nós lemos tudo que você manda pra cá. Muitos temas são feitos de acordo com as opiniões que você manda, muitas sugestões de pauta vêm do seu e-mail, vêm do seu comentário, vêm do seu like. Então visite a página da Boas Novas, www.boasnovas.tv, procure lá o seu programa favorito, indique os seus programas favoritos, compartilhe suas opiniões, convide as pessoas a estarem conosco, a nos assistirem. É muito importante saber que você está aí e muito importante saber que você nos acompanha, que você tem sido transformado e abençoado pela nossa programação. Nós ficamos muito felizes. Muito obrigado. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um assunto que nós já falamos aqui algumas vezes, mas ele é recorrente porque o tempo não para, a vida não para, e essas coisas continuam acontecendo, já aconteceram e vão acontecer sempre. A síndrome do ninho vazio. Sabe o que é isso? Quando você é pai, mãe, seus filhos viveram com você na sua casa e, de repente, um filho se casa, se muda, o outro filho que ficou, começa a namorar, daqui a pouco ele se casa também, se muda ou vai viajar. E aí só fica você e a sua mulher ou só fica você e o seu esposo, só fica novamente o casal que iniciou a família. Esse é um tempo de reflexão, é um tempo de um novo conhecimento, é um tempo de um novo despertar desse amor original, mas pode ser também um tempo em que as coisas não estão legais, não ficaram legais. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar agora no Cabeça pra Cima. A gente vai ao informativo e volta já já para bater papo. Independentemente de ser homem ou mulher, ter ou não emprego, ou algum outro interesse fora da família, a síndrome do ninho vazio faz com que os pais se sintam profundamente abatidos, gerando problemas físicos e emocionais. Tristeza, vazio, sensação de inutilidade, incapacidade de concentração, fadiga, preocupação excessiva e até sentimento de culpa, quando a relação entre pais e filhos é tensa, são os sintomas mais frequentes. É necessário um lento processo de adaptação e mudança diante dessa nova realidade, pois toda a rotina de convivência será modificada, o que poderá causar crises entre os membros familiares envolvidos. É uma fase difícil, até mesmo para alguns pais que se sentem satisfeitos por terem cumprido os seus papéis para a independência dos filhos. Então, síndrome do ninho vazio é o nosso tema hoje aqui no Cabeça pra Cima. Quem está comigo é a Carla Ribeiro. Ela é psicóloga com abordagem sexualidade humana e saúde do homem. Carla, bem-vindo ao Cabeça, novamente. Obrigada, bem-vindo. Muito obrigada. Nós já fizemos Cabeça juntos comigo apresentando o programa? Acho que sim, né? Não, ainda não. Não, primeira vez? Ainda é a primeira vez. A Carla está sempre aqui com a gente no Cabeça pra Cima. Prazer ter você de volta. E hoje, prazer bater papo aqui de pertinho. Ok. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Quem está comigo também é o Theo Falcão. Ele é coronel aviador da aeronáutica. E o Theo tem duas filhas. Uma filha se casou e a outra mora longe. Ou seja, Theo vivendo a síndrome do ninho vazio. Durante o programa a gente vai saber se isso é bom ou ruim, né, Theo? Com certeza. É um prazer imenso. É uma satisfação muito grande e um orgulho. Uma honra pra mim estar aqui porque eu acompanho o programa de vocês há bastante tempo. Que bom. Desde que o pastor Jairo passou a nos indicar a TV Boas Novas. E é sempre com assuntos atuantes do dia a dia e as dificuldades do ser humano. Parabéns pelo trabalho e um orgulho maior por ser você, o nosso grande apresentador. Muito obrigado, Theo. Theo, amigo do Jairo Carioca, que você já conhece. Grande querido Jairo, meu brother querido. E antes de falar do Jairo, eu quero apresentar a esposa do Theo. É a Kátia Falcão. Ela é professora de inglês. Mãe das duas meninas que... Verdade. Se foram. Só saíram de perto, né, Kátia? É, é verdade. Seguiram seus caminhos, né? Seguiram seus caminhos. É verdade. Obrigado por ter vindo, Kátia. Obrigada pelo convite e é muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Que possamos ajudar aqueles que nos assistem. Com certeza. Você sabe, Theo, que a Boas Novas, ela tem me permitido muitas coisas fora do ambiente do trabalho. E isso é muito bom. Isso é muito importante na minha vida. É uma emissora muito importante na minha vida fora do ar. Eu conheci a minha mulher aqui na Boas Novas. Eu me converti aqui na Boas Novas. Eu reencontrei um amigo querido que hoje é o meu pastor, que é o Luciano Manga. E muitas pessoas com as quais eu convivo dentro do Cabeça Pra Cima e de todos os outros programas da casa, eu acabo convivendo com todos os programas. Eu sou o diretor de produção da emissora, então eu tenho que supervisionar todos os programas. Isso faz com que a minha convivência com os convidados se dê cotidianamente. E muitos deles transpuseram esse espaço físico para uma relação fora da TV. E aqui eu posso citar a Ana Paula Camargo, que hoje faz parte da minha igreja, o próprio Jairo Carioca, o Lucas Gesta, enfim, o Brasil que eu conheci aqui. Então é muito legal e muito bom saber que você, que eu e você compartilhamos o Jairo Carioca, um cara que eu gosto demais. Queridos, é engraçado porque quando a gente casa, a gente casa pensando em criar uma família. E a gente estabelece com o nosso parceiro, com a nossa parceira, as bases dessa relação e as bases desse amor. Filhos são frutos dessa aliança que você faz com a sua mulher, com o seu marido. Daqui a pouco eles vão ter... daqui a pouco não, eles já nascem com vida própria. E na medida em que eles crescem, isso vai ficando mais evidente para a gente. Você tem filhos, Carla? Não, não tenho. É, não. É uma sensação maravilhosa. E de onde surgiu, Carla, você que é psicóloga, de onde surgiu essa expressão? E por que surgiu essa expressão, essa síndrome do ninho vazio? Quem detectou e a partir de que momento se estabeleceu uma atenção sobre ela? É, na verdade, de acordo com os estudos, foram sendo perceptíveis como os pais foram sofrendo um pouco mais nessa perda, podemos botar essa perda entre aspas, dos filhos a eles crescerem, terem a independência. Então, isso é uma ideia que os pais têm, de uma perda, mas para os filhos não. É uma ideia de liberdade, é uma ideia de que está na hora de eu cuidar de mim. De crescimento, de amadurecimento. Exatamente. E aí, a partir disso, foram se estudando esses comportamentos. Por que os pais que desejaram tanto esses filhos, estavam sofrendo tanto se a trajetória é essa? O desenvolvimento é esse. Os pais deram todo o apoio, todo o suporte, toda a educação para que eles chegassem aonde eles estão. E por que agora tanto sofrimento? Então, a partir daí, é claro, não podemos colocar, porque as pessoas às vezes confundem, a síndrome não chega a ser uma doença. São comportamentos que a pessoa desenvolve de acordo com alguns sintomas. Então, a partir daí, os pais começaram a passar para a gente, até em consultório, né? É, isso que eu ia perguntar. Isso começou a chegar aos consultórios, essas queixas. Essas queixas. E eles, era sempre assim, nossa, algumas mulheres e alguns homens em determinadas idades, isso também é bom ressaltar, mas está acontecendo alguma coisa comigo. E aí, uma conversa vai, vem, daqui a pouco assim, ah, minha filha agora está com mais tempo na faculdade, já arranjou um namorado. Ah, o meu filho agora não sai da casa da namorada, já está pensando em casar. Eu não sei o que eu estou sentindo. Eu tenho alguma coisa que não está muito... Começa a dar um negócio. É, não está muito bem. Não vai na cara da Cátia. A Cátia é uma carinha. E agora? Começa a dar um negócio, né, Cátia? Como vai ser isso? Quando é que... Vocês têm quantos anos de casado, Théo? Nós temos... Nós vamos fazer 34 anos de convívio. Ah. Entendeu? São aí 30 anos de casado, praticamente. 30 anos de casado. Quando vocês se conheceram, vocês tinham que idade? A gente se conheceu, a Cátia tinha 13 anos. Olha. E eu tinha 15 anos. Que maravilha. É, é bom. No cursinho de inglês. Ah. E ela é professora hoje no cursinho de inglês. Olha só. Vocês se conheceram em que lugar? Na rua? Vocês moravam próximos? Não, foi na aula mesmo. Na aula mesmo. Ah, na aula? No curso de inglês. Nós começamos a estudar juntos, isso. Começamos a estudar juntos. Na verdade, é uma historinha muito complicada, porque... É longa, né? Eu não estudava muito e tirava 10 nas provas. A Cátia, acostumada a estudar muito e sempre tirou 10 nas provas e primeiro colocado. Só que eu cheguei lá, não estudava nada e tirei nota maior que ela. E ela... Meio que raiva, né? E depois acabou casando. A gente nem imaginava isso. Mas tem isso, né? O mundo dá voltas, né? É, né? O mundo dá voltas. Às vezes a gente olha alguém e não simpatiza. É, e acha que nunca mais vai ver. É, acha que não vai rolar nada. Nem sabe, né? O que o... É. O que Deus tem preparado pra gente, né? Quatro anos de convivência e trinta de casados. Qual é a idade das filhas de vocês? A Tarsila tem 27 anos e a Thaisa, 22. 22 e 27 anos. É, quando elas nasceram, vocês tinham quantos anos de casados, Cátia? Nós tínhamos cinco anos. A primeira, isso. Ou seja, vocês aproveitaram bem... Bastante, bastante. Então, quanto mais tempo juntos... O tempo junto de vocês, né? Pior depois, né? Quando chega alguém, o pai sempre se sente segundo, terceiro plano, né? Que a gente tem que dar atenção pro filho, mesmo, né? Mas isso não diminui quando é menina? O pai não fica com ciúme mais quando o filho é menino? Não tem isso? Não sei, eu não tenho a experiência do menino, eu acho que não. Eu também tenho duas filhas. Nunca tivemos nada. Não, mas você, nesse momento do nascimento... Porque cinco anos, a Cátia é só pra você. Maravilha. Maravilha. E aí a Tarsila nasce. Chegou. Foi planejada, tudo planejado. Não, foi planejada, tudo bem. Mas é uma outra rotina, né? Hoje a gente muda a rotina. Muda a rotina. E a gente tá vivendo uma sociedade em que as pessoas casam, às vezes já casam grávidos. Isso. Já casam com um bebê a caminho. Ou casam porque querem fazer sexo. E a gente tá falando de uma parte. Não é toda parte não, mas uma parte daqueles que respeitam a castidade ou a santidade. Isso aí já foi muito mais respeitado. Hoje já nem tanto. E aí, cinco anos, é um casal que estava curtindo. Isso aí. E aí resolveram planejar... Novos, né? Novos. Eu tinha 20 anos. Um filho. 25. Veio Tarsila. O que mudou? O que mudou, Théo? É, pra você. Pra gente, o homem é muito... Sem vergonha, a verdade é essa, né? O homem é prático, digamos assim. E a gente sempre planejou tudo. Quando a gente namorava, já tinha o nome das duas. Que legal. No primeiro ano de namoro, a gente já definiu os nomes. Se fossem dois homens ou se fossem duas mulheres. A gente não sabia o que viria, mas nós queríamos dois. Então, acho que esse negócio de força aérea, piloto, tudo planejado. Sempre foi muito planejado. Plano de voo. Plano de voo, é tudo planejado. Então, a gente já tinha nome e tudo. E como eu sabia que ia mudar, eu entendi bem. Mas ela mudou muito. É? Pra ela, mudou muito. O que mudou, Cátia, pra você? Muda em tudo, né? Porque você se sente responsável. Você pega um bebê e ele depende de tudo. Pra comer, pra tudo, né? Necessidades básicas, né? Alimentação, cuidado. Então, você se doa. Esse é um tempo que você não vê mais nada. O mundo, que mundo? Não existe. Existe uma pequenina que você... 24 horas é um tempo. Nossa, já acabou o dia. Você nem viu passar. Porque te toma, eu falo assim, meu Deus, como é que é uma coisa tão pequena. Toma o teu tempo todo e você ainda, no final do dia, você ainda sorri, né? Você ainda tem amor pra dar pra aquele ser que te... Você tá exausta e você tá maravilhada. Porque eu acho que é uma sensação única, né? E o que sobra é o que a gente pega e o que sobra. Quando sobra, vai pro marido. Quando sobra. É. E sobrar, aí tem o que. Quando sobra, então, é assim. Você trabalhava, Kátia, nessa época? Eu trabalhava nessa época, né? Na verdade, sempre trabalhei, mas sempre procurei estar próxima. Sempre trabalhei meio expediente. Pra não abrir mão, pra não deixar na mão de alguém sempre, então, numa creche. Porque eu acho que quando você faz opção da maternidade, você tem que ter esse compromisso, né? Eu acho que muitas coisas acontecem hoje em dia por conta disso, né? Nós temos mãe muito ausente. Então, nossos filhos estão largados. Verdade. Aí é um vizinho que tem que cuidar, ou é a avó que já tá cansada. Então, é a escola que tem que criar. E quando é um papel seu, né? É uma opção sua. Então, eu acho que muita coisa poderia ser evitada por conta disso. Mas, então, eu curti muito. Eu amo ser mãe e eu nem sei o que vai ser de mim quando eu for vó. Ainda melhor. Vai estragar todo mundo, né? Não sei o que vai ser de mim, porque eu sou, assim, apaixonada. Então, vamos ver. A gente tem um casal típico pra explorar esse assunto. Sim. Porque juntos há 34 anos, 30 de casados, duas filhas, curtiram bastante esse primeiro momento do casamento. Cinco anos é um tempo legal. Então, no próximo bloco, a gente vai aprofundar essa história da síndrome, pra gente poder entender como foi, como é que a gente identifica essas queixas no consultório, as queixas deles, pra gente poder ajudar quem tá em casa a entender a síndrome do ninho vazio. Eu volto já, já. Cabeça pra cima de volta, hoje falando sobre a síndrome do ninho vazio. Você está vivendo isso na sua casa? Conhece alguém que está passando por isso? Sabe o que é a síndrome do ninho vazio? Viu essa saudade que a gente fica dos filhos quando eles saem de casa? E aí, num determinado momento, a gente não consegue mais lidar direito com essa saudade. A gente começa a sentir um... Né? Tá faltando alguma coisa. Um vazio, né? Uma saudade. É igual o filho quando é pequeno e dorme na sua cama. Que você fala assim, meu Deus, vai dormir na sua cama, garota. Eu falo pra mim, a caçula. Vai dormir na sua cama, garota. E aí, quando ela dorme na cama dela, rapaz, é um negócio que você fica assim. E entra o casal, a Karen fala comigo. Ai, que demais. Mas, Paulo, vou te dizer, até hoje, até hoje a cama é um ponto de encontro. Isso é maravilhoso, né? Deita todo mundo na cama. Ah, isso é maravilhoso. Tinha a noite do pijama, todo mundo na nossa, dormia na nossa cama. Ai, que legal. Elas crescendo, daqui a pouco, eram pé na orelha, pé no nariz, mas fomos nos adaptar. Aumentou a cama, pra tentar dormir todo mundo junto. Mas, até antes de casar, dormia todo mundo. E quando vai lá pra casa, só o marido não deita na nossa cama. Mas a gente se espalha na cama. Esse aí, você... Esse aí, por enquanto, ainda não teve direito. Esse aí, ainda não, né? Vaza, irmão. Carla, como é que a gente consegue identificar? Você falou, as pessoas começaram a procurar os consultórios com queixas desse vazio, desse nó. Mas, como é que um casal que está nos assistindo agora pode, nos escutando, dizer, hum, acho que eu estou com esse negócio? É, em alguns casos, a gente pode ter várias vertentes nisso daí, Paulo. Tem casos até que os pais, ou o pai, ou a mãe, por exemplo, quando o filho começa a estar mais fora de casa. Namoro. Arranjou um namorado, arranjou uma namorada. E aí, às vezes, começa uma certa implicância com essa outra pessoa. Você vai sair de novo? Não, mas você vai estar na casa dele ou na casa dela por quanto tempo? Você não tem mais casa? Isso já começa a ser um indício. Caramba! Pode ser além de um ciúme, além do sentir falta daquele momento. E sim, uma constância. Porque os pais têm que entender que os filhos, a gente presenteia ao mundo. A partir desse presente, você dá subsídios para que esse filho possa ter a sua maturidade, crescer e se desenvolver. Porque, ao mesmo tempo que você sente falta, chega um certo momento, até da idade desse filho, que você não quer muito mais perto, porque realmente já está atrapalhando. Um filho, por exemplo, de 30 anos ou de 40 anos, que hoje em dia, a gente acaba vendo isso, acaba sendo um incômodo para os pais. Morando na casa dos pais. Tem uma geração que voltou para a casa dos pais. Saiu, casou e voltou. E alguns ainda nem saíram. Ainda nem casaram. Tem gente de 30, 35 anos que não vai sair. Não vão sair mesmo. É melhor que isso. 40, e não quer saber, né? Casa, comida, roupa lavada, mamãe cuidando? Ah, que delícia. Fica lá encostadinho, né? Exato. E um outro grupo de pais, que a gente pode perceber também, que eles, literalmente os filhos, já estão em busca de trabalho, já alcançaram isso, estão com outras perspectivas até de morar ou estudar fora do país. E às vezes os pais começam assim, mas você vai para lá? Ah, é, mas como é que nós vamos ficar aqui? Mas você vai ficar quanto tempo? Não, mas se eu sentir alguma coisa, como é que eu vou fazer? Isso começa uma certa chantagem emocional. Então, para os pais perceberem que às vezes algumas colocações, elas podem ser muito nocivas para esse desenvolvimento... Inconscientes. Mesmo que inconscientes, para esse desenvolvimento dos filhos, porque eles acabam gerando uma culpa que eles não têm. E nem precisam ter também. E nem precisam ter. Porque filhos são como flechas, né? Exatamente. E os pais têm que pensar assim, se você tem educado os seus filhos para a vida, você não pode, depois que ele está abraçando essa vida, tirar isso deles. Porque eles vão ficar confusos. E aí, em alguns casos, dependendo da personalidade de cada um, tem alguns que se acomodam. E aí os pais não vão gostar. Ou outros que, infelizmente, nessa relação aí, que viram uma certa sedução sentimental, os filhos podem se afastar muito mais. Que é muito pior. E a começarem a querer ficar mais distantes dos pais e os pais realmente não saberem mais como estão esses filhos. E como é que vocês conseguiram entender a diferença da saudade para alguma coisa próxima desse nó que a Kátia falou? Porque quando a Kátia fala, eu tenho a sensação de que ela tem mais do que saudade. De que é realmente um... Como é que é isso, Kátia, para você? Eu acho assim, Paulo, a gente tem o filho, a gente cuida, a gente ama, a gente até prepara, como ela falou. Mas eu acho que na hora H você sempre acha, será que está pronto? Será que pode caminhar sozinho? Aí você vê tanta loucura no mundo, tanta maldade. É um dando pernada no outro. É um querendo prejudicar. E a maldade mesmo de você não ter liberdade de andar à noite, de você não poder se divertir. Então, tudo isso você ensina o teu filho o quê? O respeito, assim, você ter um caráter, você ser uma pessoa honesta, decente. E aí, quando você vê que ele está no mundo, você fala assim, meu Deus, e agora? Será que tudo que eu fiz, que está realmente preparado, ele vai sobreviver nesse mundo que está aí fora? Então, você fica naquela dúvida. Vai dar certo. Mas a gente tem que deixar aí, né? A minha filha participou de um intercâmbio, que ela ficou um ano na Inglaterra. E era assim, eu tinha que falar com ela, eu tinha essa necessidade de falar com ela, de saber mesmo se estava tudo bem, como é que estava o comportamento. Essa necessidade de falar que você está dizendo para mim é uma necessidade traduzida em quê? Que ato? Falava todo dia? Ah, falava todo dia. Quantas vezes por dia? Falava, eu queria ver, para saber se está bem, se estava com isso, se estava com medo, se estava muito mal, muito triste. Todo dia, quantas vezes por dia, Kátia? Não, só uma vez. Uma vez por dia. Falava com ela uma vez, porque hoje com o zap é o tempo inteiro, né? Se não, ficava lá grudada, né, Tela? Mas eu tinha essa necessidade de falar para saber realmente que estava... Eu sou muito de conversar, porque através do que está sendo me passado, Então, eu já sei como é que eu vou abordar, então, minhas filhas falam muito tudo o que vai acontecer, o que elas estão planejando. E isso me dá um respaldo bom, porque aí eu já sei no que eu vou ter que trabalhar, o que eu vou ter que pesquisar. Quando ela tinha viagem, ah, mãe, a gente vai para não sei onde. Falei, então vamos ver o que tem, o pai sempre, vamos planejar essa viagem, onde é que vocês não devem ir. Teve lugares até que a gente conseguiu fazer com que elas não fossem, né, queriam ir para o Marrocos. Então, eu falei, vamos com calma, tem tanto lugar bonito, né, com belíssimos, vamos ver isso primeiro. Se sobrar um tempo, aí vocês vão. E graças a Deus, sabe, mas eu me coloco assim, sempre pedindo muita direção de Deus, Paulo. Isso é fundamental. Porque você tem que ter muita sabedoria, muita sensibilidade. Sensibilidade, exatamente. Né, porque é o que eu falo, qualquer coisa que eu possa falar, pode quebrar isso, né, esse diálogo. Ela não ciaça. Ela não ciaça, ela dizia dos jovens. Então, não, eu não vou falar porque ela já vai falar isso. Então, eu prefiro conversar, deixo elas bem à vontade, a gente fala sobre tudo. E eu vejo, engulo muita coisa, né, porque às vezes não é hora de você falar, porque você pode ter uma abordagem errada. E aí peço a direção e aí eu vou me trabalhando naquilo e aí quando eu posso eu volto àquele assunto. A Thais morou em Londres um ano. Um ano. E ela está morando em outro lugar agora. Agora ela voltou para terminar a faculdade porque ela sempre fez na UF Volta Redonda, né, então ela agora voltou. E está terminando a faculdade. Está terminando, ano que vem ela tem. Ficou um ano fora. Então voltou a morar com vocês ou mora em Volta Redonda? Não, não, ela já mora em Volta Redonda sozinha, já morava sozinha. Já morava, passou um ano em Londres e voltou. Isso, exato. Voltou para a rotina dela para terminar. E Tamara? Thaisa. Tarsila. Não, Tarsila. Tarsila mais velha. E a Tarsila está casada. Casada. Há quanto tempo, Théo, que a Tarsila está casada? Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. Até então morava com você, Tarsila? Morava com vocês? Sempre moravam conosco. A gente, na verdade, a gente, como a Kátia falou, né, a gente tem muito o que agradecer a Deus. Porque tudo vem na hora certa para nós. Nós demos muita sorte. Porque eu, como gosto de planejar muito, a gente sempre conversou, a Tarsila, a gente já botou para, mesmo morando no Rio e a faculdade sendo a UFRJ, nós alugamos um lugarzinho para eu já preparar ela, que eu sabia que isso ia acontecer. Porque toda mãe, a Kátia eu acho que é um pouco mais, mas toda mãe tem tendência a ser supermãe. E abraça os filhos, bota debaixo das asas e não quer liberar de jeito nenhum. Então, eu já pensando nisso, eu já planejando lá atrás, ó, vai morar lá. Aí ela vinha, doura, quarta-feira para casa, às vezes tinha trabalho e dormia lá. Ou seja, um lugarzinho para ela já ir acostumando que ia perder. E aos poucos isso ia acontecer. Então, isso foi bom. A gente, na verdade, o que a gente precisa, né, além da palavra de Deus, que já ensina na Bíblia, que prepara para abandonar o lar, né, você tem que viver. E a gente tem que se preparar para isso. O problema é que a gente não se prepara. A gente não se prepara. Não tem o manual. A mente não se prepara. Não tem manual. Quando eles chegam, os filhos, não tem manual para lidar com eles durante a vida. Com a separação, né, que vai chegar. E com a separação que vai chegar. E longe de querer criticar, pelo amor de Deus, a Bíblia é o maior e melhor manual do homem que existe até hoje. Tem tudo ali que você imaginar. Tem tudo lá. Mas esse negócio não tem lá. Ele diz que vai embora. Honra a teu pai e tua mãe. Mas não fala como é que eu vou ficar o pai. Mas como é que o pai fica... A Bíblia não toca nisso, né? Eu nunca vi isso. Você sentiu muito, Théo? Você sente muito? É, eu... Homem é... Como eu falei, né, o homem é mais prático. Ainda mais homem militar, né? É. 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 Eu sou acostumado a entrar no avião, decolar e esquecer todos os problemas. Eu tenho que... Se não, eu caio com o avião. Eu caio com o avião. Mas eu mais preocupado com ela. E a nossa grande vantagem, que é a Cátia e eu... Nós sempre conversamos muito. A gente sempre trocava ideia. Ela falava... A filha ia viajar para algum lugar. Eu já levantava... Como eu fui da inteligência também... Você já levantava tudo? Eu levantava todos os locais, problemas, não sei o que. E aí falava, ó... Como a gente tirou, né, a ideia delas de irem para o Marrocos. Eu falei, não tem nada. É poeira. É coisa muito pior que a nossa aqui. Ou seja, acabaram desistindo. Então, é... Mas por argumento. Nada de imposição. Por argumentação. Então, a parte pior ficar com a Cátia de bater o papo, né? Mas aí, quando engrossa, ela joga para mim e eu vou lá e... É o voto de Minerva. Mas mesmo sendo homem, mesmo sendo prático, o teu coração. Olha, eu senti mais quando no casamento. É. Quando eu entreguei, aí tu sente que dá uma parte de você. É. No casamento... No casamento é que... Vai chegar lá. Doeu. É. Doeu. Isso é bonito, né? Porque o Theo fica emocionado, eu também. É. E... É louco, né, cara? Isso, né? Porque a gente fez isso, né? Quando tem namorado, tá tudo bem. É, né? Mas quando entregou ali, tu... É. Acabou. Agora ela... Acabou a sua parte. E ele. Entendeu? E eu sempre procurei passar isso pra cá, de que a gente fez a nossa parte. E muito bem, dicas de passagem. É. Não tenho a falsa modéstia de falar isso. Nós fizemos muito bem, a gente deu muita orientação, a gente sempre mostrou os caminhos corretos, os caminhos de Deus e as dificuldades que iriam encontrar. Agora, elas têm que quebrar a cabeça. Elas têm que viver a vida delas. É. É. Chora, esperneia, mas a gente conversa muito e eu falo, ó, deixa elas. Claro. Não adianta querer agora... Não, não é mais a bebezinha. Porque elas são mulheres, né? De 27 e 22 anos, né? Né? Pra nós, continua. Não, pra nós. 5 anos. A minha de 18, que ainda não tem 27, a minha de 18 anos, eu pego o abraço, boto no colo, ela fica... Nunca vou deixar de fazer isso, eu falo isso pra ela, nunca. Porque não dá pra deixar de fazer. Eu vou pro intervalo e na volta a gente vai falar um pouco sobre como fazer pra procurar ajuda, se precisar de ajuda. Claro. Porque, assim, eu percebo que Théo e Kátia, eles resolvem bem entre eles. Né? Tem gente que não consegue. Tem gente que... Se fecha, né? Se fecha. É, é o complicado. Se separa. Isso aí. Não aguenta. Por quê? Por que se separa? Porque também colocou só nos filhos... Toda a expectativa. A razão e a motivação de estar junto. Isso aí. É perigoso. E a razão e a motivação de estar junto tem que ser o outro que você escolheu. Aquele que você decidiu amar. E mais do que amar, gostar. Tava brincando com a minha estagiária que vai casar agora, perguntando pra ela, você gosta? Você gosta desse cara com quem você vai casar? Não é você ama. Porque a gente ama. Mas a gente tem que gostar. Gostar do jeito, do humor, do outro, de como é. Senão a gente tá ferrado. A mais a gente decide. Gostar a gente não decide. Gostar a gente gosta porque gosta. Gosta ou não. Gosta ou não, né? Exatamente. Então a gente fala sobre isso. Já, já na volta do Cabeça Pra Cima. Tô aqui diante do Luciano Ferreira fazendo a câmera um pra mim. O pai de cinco crianças. Um menino, quatro meninas. Esse vai entregar quatro vezes. Vai chorar quatro vezes no altar. Herói. Grande Lu. Vou pro break e volto já. Cabeça Pra Cima de volta hoje falando sobre Síndrome do Ninho Vazio. Um papo muito legal sobre um assunto de extrema delicadeza. Um assunto de extrema, não é dificuldade, mas um assunto que mexe com o íntimo da gente. Que vai determinar como você vai seguir adiante. Como você vem vivendo a sua vida. Então fique ligado. Antes de continuar, quero agradecer a você, semeador da Boas Novas. Você que contribui conosco. Você que financia a Boas Novas com as suas contribuições financeiras. Mas você que nos sustenta com as suas orações. Elas são muito mais importantes. E são elas que fazem com que a gente acorde cedo todo dia. No meu caso, banho gelado. E venho trabalhar um dia de cada vez pra fazer a Boas Novas pra você. Muito obrigado. E você que não é semeador, muito obrigado porque curte a Boas Novas. Tendo um tempinho, o pastor Ronaldo tá colocando aí os caracteres com todas as informações que vocês precisam pra se tornar um semeador também. Tá bom? Carla, a gente tava falando, o fato do Theo e da Kátia terem a capacidade de conversar e de resolverem entre eles e com elas, com as filhas, essa questão da presença, da distância, da ausência. Como é que faz alguém que não consegue conversar com o outro? Porque colocou no filho ou na filha o sentido da sua vida e esqueceu de se relacionar. Como é que faz quando se vê de novo diante daquele que você escolheu lá atrás, mas que você já não conhece mais? É, Paulo. Aí é algo que, assim, vem lá de trás mesmo, como você tá falando, a relação do casal. Claro que a maioria dos casais desejam ter um filho dentro desse casamento, dentro dessa relação. Agora, pra alguns casais, infelizmente, o filho é como uma salvação, foi como uma salvação. E aí começa uma responsabilidade em cima dessa criança de essa relação estar sempre salva por esse indivíduo. Como se filho fosse tábua de salvação de relação. Exato. E não é. Então, essa relação, quando acontece dessa forma, ela vai se arrastando até o filho ficar com maior idade e até sair de casa pra própria vida. E é onde os casais que, se até lá atrás, tiveram essa relação um pouco conturbada, o filho pode ter vindo um pouco sem planejamento, meio como essa salvação, mas que ao longo desse desenvolvimento, tanto do filho como do próprio casal, eles se propuseram a modificar, a reafirmar seus sentimentos, seus objetivos dentro desse casamento, e isso é um ponto positivo, pra que no momento que o filho se vá, eles possam começar a se renovar, se olharem, opa, somos pai e mãe, mas agora vamos, mais do que nunca, nos olhar enquanto homem e mulher. Homem e mulher de novo, né? De novo, e vamos reviver coisas e fazer coisas diferentes pro nosso relacionamento ficar ainda melhor. Porque se é uma nova fase pro próprio filho... Aproveitar, né? É uma nova fase pro casal, né? Todas aquelas responsabilidades que o pai e a mãe ficavam, horário de escola, quem vai pegar, se é o transporte, se você vai sair mais cedo, ah, o filho vai... tá doente, como é que eu levo? Não, eu não posso faltar, você pode levar. Tudo isso já amenizou, tá aí o jovem indo embora, saudável, inteligente. Então, caramba, agora vamos aproveitar? Vamos passear mais? Vamos viajar? Vamos ficar juntinhos em casa? Coisas que a gente não tinha como ficar? Vamos dormir juntos, sem os filhos estarem no meio, né? Então, esse é o aproveitamento dessa nova fase pro casal. Mas, ao mesmo tempo, temos casais que vão se arrastando com essa... Que não se separam, né, Carla? Que não se separam. O que é incrível, né? Porque conseguem manter uma relação, uma suposta relação... Muito artificial. Artificial, baseada no fato de uma educação, às vezes, que diz, não, homem e mulher não podem se separar, e tem que cuidar dos filhos até o fim e tal, e eles conseguem ficar juntos, mas quando os filhos saem, ou eles vão se separar, ou então vão ficar igual dois estranhos dentro de casa, né? Exatamente. E, às vezes, ao longo dessa relação, Paulo, eles pensam que estão dando exemplo pro filho dentro de casa, mas o casamento tá muito mal, e o filho é um radarzinho. Não, o filho é esponja. Ele percebe. Tudo. Então, parece que tá dando um bom exemplo, não, vamos ficar aqui juntos, porque é isso que o nosso filho tem que ver. Mas o filho tá vendo completamente ao contrário. São dois estranhos ali, de mãos dadas, né? E se for perguntar a esse filho, se os pais vivem bem, ele vai dizer simplesmente não. E, às vezes, infelizmente, vai até desejar, eu prefiro que eles estejam separados, porque eles vão estar calmos, eles não vão brigar, não vai ter conflito dentro de casa, porque não tem como. O filho tá assistindo aquilo todos os dias. Então, há casais que chega esse período que o filho tá indo embora, tá criando a sua independência, eles já não se suportam, eles não começam mais ainda a briga, ou como você falou, viram um estranho um ao outro. Por certa dependência, cria, mesmo assim, né, parece estranho, mas cria uma dependência afetiva. Isso aqui é louco, né? É, cria, porque a companhia do outro... Às vezes uma dependência afetiva e, às vezes, uma dependência estrutural. Exato. Principalmente o homem, o homem é mais folgado, né? Então, tem homem que não consegue sair de casa... Homem é mais acomodado. Acomodado, né? Porque não consegue... O cara tá lá acostumado, porque tem mulher que faz isso também. Comidinha pro marido o tempo todo, caminha arrumada, roupinha passada, vira filho. E aí o cara também não quer vazar disso, não. Ele quer ficar ali coladinho, independente de qualquer coisa. Enquanto não se dá uma ordem, vai, que eu não quero mais, ele se acomoda. Ou a não ser que realmente tenha uma nova relação e se apaixone de verdade ali, aí pode ser que ele vá embora. Mas fora disso, a mulher vai tentando cumprir o que ela acha que é um papel dela, vai mantendo essas aparências que acabam sendo muito ruins. E chega um momento, sim, que o casal tem um embate muito forte. Uns conseguem se separar, outros vão se mantendo aí, aí vão ficar juntos até a velhice mesmo. É. Theo e Kátia, vocês estão namorando mais? Estão aproveitando mais? Ele costuma... A gente costuma falar que a gente voltou à lua de mel de novo. Olha, que legal. Que legal. Não tem hora para comer, a gente fica o dia inteiro vendo televisão e faz pipoca e vamos sair, vamos sair. Não, vamos ficar, vamos ficar. E voltamos a isso, porque era exatamente isso que a gente vivia. A gente hibernava lá em Recife, nós morávamos em Recife. E nem a cortina a gente abria, ficava em casa o tempo inteiro. E você não está aposentado, Theo, não? Não está aposentado. Está na reserva? Está. A gente trabalha o trabalho agora. Que legal, Kátia. Então, é... Uma área de consultoria, né? Para não ficar parado. Claro. Não aguenta. Não aguenta, né? Até todo o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida. Mas não pense que é fácil, não, tá? Isso tudo aqui, a gente... É muita luta. Porque eu acho que... Eu até estava falando com a doutora Carla ali fora, que a palavra para isso é reinventar. Isso aí. Você tem que se reinventar. E se reinventar, como a vida, tudo na vida é cíclico, vai e volta. Historicamente também tudo é cíclico. A gente, eu consegui, junto com a Kátia, a gente conversando, a gente consegue ver que a gente pode... Pô, por que que ele não faz como fazia antes? Por que criar problema, por que... Coisas que não eram problema na época. Claro, esquece agora. Então, a gente vai conversando, a gente vai se reinventando. É o dia do cinema. Hoje é o dia do cinema. Vamos para o cinema. Aí como é que pode ser? Não, e agora tem uns cinemas até que se você beijar na boca, na bilheteria, paga a meia. Sabia disso? Sabia não. É, é, é. Não paga nada, né? Que bom. É verdade. Na verdade, aqui no Rio, no Cine System, estou avisando, tá Cine System? Depois manda um qualquer para Voz Novas, tá? Saiu. Eles têm uma sessão que se você para na bilheteria e dá um beijo, paga a meia. Onde é isso? Aqui no Recreio Shopping, toda terça, eu acho, se eu não me engano. Que bom. Recreio Shopping. Bom saber. Mas que bom fazer isso, né? Quer dizer, é bom quando você consegue passar pela síndrome. Eu acho que a gente tem que ter, assim, a gente comentou também antes de entrar, é praticamente um luto, é uma perda, né? Claro. É uma perda, não deixa de ser uma. Então, a gente tem que viver aquilo, né? A princípio, a gente remota daquilo, a gente volta, a gente vive, a gente relembra todo o início de um filho, as conquistas que teve. Mas chega uma hora que você... Eu também busquei uma ajuda, né? Busquei. Ah, isso é importante. Eu acho que você, quando você não consegue dar conta, você tem que buscar ajuda. Os profissionais estão aí para isso. Claro. Mas eu consegui vencer. Ótimo. Né? Com essa ajuda. Ela falou, Caixa, agora é o teu tempo. Aproveita agora. Isso. O que você queria tanto fazer? Pô, os pais que você não conseguia curtir, porque era filho, a gente sempre longe. Vá fazer uma atividade que te dê prazer. Vai cantar, vai tocar alguma coisa, né? E vai namorar de novo, porque a rotina é intensa, né? E a gente tem que seguir. E esse ninho, ele tá vazio agora. Mas você tem que pensar que esse ninho, ele não pode se desfazer. Esse ninho é importante. E esse ninho, um dia, vai encher de novo. De novo. Quando os netos vieram, vai ser maravilhoso. É outra etapa. Então, essa fase vai passar, né? Se você curtir isso, esse teu luto, vencer isso, buscar uma atividade física que é excelente, você se cuidar, buscar amigos, Cátia, amigos é tudo. Busca os seus amigos, vim que se encontram, e conversa, e ri, e vai comer, fazer um lanche. E um trabalho voluntário, que a gente faz na igreja, não tem como não fazer. Então, tudo isso te envolve de tal jeito que você fala assim, cara, passou, foi. Agora, você tem que buscar isso. Se você não tá conseguindo sozinho, vai buscar. Você não tem esse diálogo, você não tem, né? Se você ainda acha que o teu ninho vale a pena investir, né? Eu acho importante isso. Você tem que saber se vale a pena. Se daqui é embarcar no avião do coronel, é agora. Então, é agora. É como eu. Ah, claro. Então, você tem que ver o que você quer. Se você não quer abrir mão do seu ninho, então eu acho que vale a pena você investir, você buscar e acreditar que vai dar certo. E se os filhos te veem felizes, vão ficar mais felizes, claro. E é muito legal essa tua fala, Cátia, porque você consegue colocar tantas questões importantes pra quem tá assistindo a gente. Primeiro, o fato de você generosamente dizer que você buscou ajuda. E não existe nenhuma vergonha nisso. Não. Porque, às vezes, tem evangélico que acha que oração resolve tudo. Deus resolve tudo. Eu acredito nisso também. Se Deus quiser, ele resolve qualquer coisa. Mas ele também capacita os profissionais a nos ajudarem. Se não, não precisaria de médicos, psicólogos, psiquiatras, nada disso. Exatamente. Então, isso é importante. Saber que a gente pode pedir ajuda. Uma outra questão importante é buscar satisfação pessoal. Antes de buscar a tua satisfação com o Theo, a tua satisfação pessoal, individual, pra você ficar bem. Jesus também diz isso. Ama ao próximo como você se ama. Se você não se amar, não ama ninguém. Então, partir pra essa questão da busca pessoal. Se sentir bem. A outra questão que você falou que é maravilhosa, que eu procuro praticar muito, é estar com amigos. rir, ter encontros agradáveis, fazer exercício físico, se alimentar bem. Os segredos da vida se resumem a essas coisas simples. 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 Amar, rir, conversar, abraçar, curtir, fazer, trocar carinho, trocar afeto. E você fala também de uma questão que Tiago vai falar quando ele fala a questão da fé, a fé sem obra é uma fé morta. Isso aí, morta. É uma fé pra nada. Então, a ação social, ajudar, estar presente, conviver, levar adiante esse amor que a gente aprende, que a gente recebe imerecidamente. E de graça, né, já que acabamos de sair do mês da reforma protestante, as cinco solas. E eu falei de cinco solas e o Lucas tá me dizendo que eu já estourei quatro minutos. Daqui a pouco eu vou pra cinco solamente estourado. Então eu vou ao break e volto já pra gente fechar esse papo. Tá bom? Volto já. Cabeça pra cima de volta, um papo ótimo. Eu espero que tenha ajudado você. E como nós sempre falamos aqui no Cabeça, o Cabeça não é pra dizer pra você o que é certo e o que é errado. O Cabeça é pra fazer você pensar, pra fazer você refletir. Então, se você está vivendo um momento parecido como esse, reflita sobre ele e busque o melhor pra sua vida, busque o melhor caminho pra solucionar aquilo que te aflige. Théo, você tava falando, você quer falar alguma coisa pra Carla antes da gente terminar? É porque ela pode ser muito mais capacitada pra falar sobre isso. Você falou que é simples, mas eu aprendi como piloto que existem muitas coisas simples, mas não são fáceis de executar. É simples, mas e aí? Pra botar em prática. Claro. A gente vê hoje, graças a Deus, hoje em dia... É muito difícil fazer o mais simples. É. A gente vê hoje o celular, a internet, muita gente fala mal, mas hoje é a melhor coisa que existe, se for usada pro bem. Pro bem, claro. Então, você tem vários textos falando sobre esse assunto e você vê que os filmes, tem muitos filmes falando assim, pai que faz tudo pela filha, né? Vários filmes, né? O pai deu a vida pelo filho, vários títulos de filme que eu não vou citar aqui, mas são vários. Mas não tem um filme, tem um ou dois que a gente já assistiu, aquele que o pai, ou melhor, o marido faz tudo pra não separar da esposa, pra manter o casamento. Pra manter o casamento. São poucos que abordam esse assunto, entendeu? É verdade. Meus amores, eu só tenho que me despedir de vocês. Foi muito legal o papo. Você falou uma coisa no break importante em relação a Kátia, que a Carla com certeza tem essa vivência no consultório dela. Foi o fato de você ter detectado que tinha alguma coisa errada com a Kátia e que ela precisava atentar pra isso e buscar. Supermãe, supermãe é sim. Não é, Kátia? Carla, obrigado. Muito obrigada a você. Obrigada pelo convite e espero que os pais possam agora estar um pouco mais atentos, alguns comportamentos, algumas atitudes com os filhos, que é maravilhoso exercer a paternidade e a maternidade. Mas mais maravilhoso ainda, podemos dizer, a missão mais do que cumprida é quando você dá a esse filho o suporte pra ele ser independente, ser uma pessoa de bem, né? Uma pessoa boa pra sociedade. Verdade, verdade. Obrigado, tá? Obrigada a você. Coronel Tel, muito obrigado. Falcão. Coronel Falcão. Coronel Falcão, nome de guerra. Nome de guerra. Ninguém conhece por aí. Obrigado, Tel. Obrigado por ter vindo. Muito bom te conhecer e conversar com você. Prazer imenso. A gente espera que a gente faça parte daquele grupinho. Quando sair daqui, dê continuidade. Isso. Vamos fazer isso. Vamos, né? Kátia. Obrigada, Paulo, pela oportunidade. Foi muito bom. Deus abençoe todos vocês aqui, o trabalho que vocês realizam nesse local. Obrigado. Tá bom? Você também, beijo nas suas filhas. Tá bom, obrigada. No marido da filha, eu vou dizer pra você dar, não vou falar pro Tel dar, não. Tá bom, muito obrigada, Paulo. Deixar você dar esse beijo. Valeu. E que seus netos venham saudáveis, lindos. Isso, pra encher esse ninho. Isso, e que você faça o que a avó faz o melhor que tem. Estragar os filhos das filhas. Tel não vai deixar estragar nenhum. Ele não vai deixar, eu quero ver. A gente vê isso quando acontecer, né, Paulo? Vamos ver quem vai estragar. É. Queridos, muito obrigado pela companhia de vocês hoje aqui no Cabeça Pra Cima. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia de sempre. A gente termina o programa com a Priscila Alcântara cantando pra gente. Beijo. Tchau. Tua voz me faz tão bem Quando eu te vejo, eu me sinto alguém Mesmo quando eu errei Você me provou que ama quem eu sou Não se mede o teu amor Devo a ti quem eu sou Não há nada que eu queira Mais do que contigo está Nos perseguem Jesus Só não há O que eu procurando O azul É o que me faz tão bem E te mude a ti, Jesus O Senhor me ama Eu te buscarei A vencer Mude, tente mudar Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima